E aí E já! Mota atrás! A Ebra Torreiro marcada pelo zero! Quatro! Levantou o resto! Foi o primeiro! Foi o primeiro! Foi o primeiro! Foi a falsa cabeça! Foi o primeiro! Ele ficou perdido! Vamos ver a gente! Só estamos aquecendo as mãos! Porque não vai do Neto, viu? Pode! Vai do Neto! Vai do Neto! Vai do Neto! Vai do Neto, viu? Vai do Neto! Bola, bola, Léo! 106! 50 a 0! Siga aquele recado! Vai do Neto! 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 É o turno! Tem! Tem! Você tem! É o contrato! Tá! Você tem! É! Tem! É, né?! Obrigado por assistir. 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 Obrigado por assistir.